Olá amigos do canal Agro na Prática hoje contando para vocês aqui um pouquinho como que foi o início do plantio da pastagem de inverno beleza pessoal, isso aqui então é aveia e azeveia implantado em cima da silagem de onde foi feita a silagem vamos lá, vamos para o vídeo pessoal, gostaria de agradecer a todos aí que estão curtindo nosso canal clicando no joinha agradecer os inscritos pedir aqueles que ainda não são inscritos se inscrevam no canal, cliquem no sininho de notificações é muito importante para nós para que a gente possa chegar a mais pessoas aí também compartilhem se você gostou desse vídeo aqui tem um amigo aí que gosta que faz esses trabalhos, manda para ele manda lá, fala para ele assistir sempre é bom compartilhar boas informações vamos lá, vamos para o vídeo pessoal, hoje é dia 12 de março então, nosso clima aí está nublado chovendo, hoje de manhã estava chovendo então, nós temos aí um clima favorável para esse trabalho aqui então, sexta-feira era dia 10 viemos aqui, meio às pressas aí olhamos a previsão do tempo ó, vai dar uma semana de chuva vamos correr, vamos plantar pelo menos um pouco do pasto aí plantamos a metade do nosso pasto que a gente precisava aqui na sexta-feira acredito que acertamos aí porque o tempo choveu deu aí uns 10 milímetros, 12 milímetros e molhou bem a terra vai ficar agora uns diazinhos nublados é isso que justamente essas plantas aqui de inverno de sementes pequenas né, aveia e aí o azevem mais ainda ele precisa né e aqui vou então contar para vocês o que a gente fez aqui ó vocês estão vendo que aqui era a silagem né justamente dessa área aqui que eu mostrei para vocês a gente fazendo a silagem esse ano deu uma silagem bem bacana bem boa aí então está contando para vocês o que a gente está fazendo tivemos uma experiência no ano passado e foi positiva vamos fazer esse ano de novo e eu vou contar então o que a gente fez aqui um cultivo mínimo né revolvendo pouco o solo vamos lá então vou contar para vocês então ano passado foi assim foi uma dificuldade muito grande é o clima foi bem áspero para nós aqui ele choveu no mês de janeiro choveu o mês inteiro fevereiro não choveu nada praticamente nada é o mês de março foram poucas chuvas poucas mesmo é o mês de abril não choveu nada mês de março e abril foi um mês muito seco no ano passado e ontem inclusive a gente estava no dia de campo da Alfa aqui de Bituruna cooperativa Alfa num dia de campo sobre soja e a gente comentando com o nosso colega Vinícius aí que é também agrônomo da cooperativa e a gente estava conversando aí aqui falamos as plantas de inverno na nossa região por ser tratado uma região do clima ameno muita serração o sol sai 10 horas quando é 3 horas já está aliviando a temperatura amena essas plantas de inverno elas se dão muito bem mas precisa de um momento um momento que precisa que chova bem que é o momento da germinação da semente então aqui gente quando nós procuramos eu falei já várias vezes aqui eu tenho vários vídeos aí falando sobre semeadura da zevém o segredo da sobresemeadura da zevém é a previsão do tempo e na implantação de pastos de inverno eu digo para vocês também que um dos segredos é você estar olhando a previsão do tempo e plantando o pasto do inverno com previsão de chuva se não vai chover gente puxa vida pense que é complicado porque ela não nasce direito sabe então ela tem esse problema a semente é pequena então ela precisa a gente não pode enterrar muito se enterrar muito ela não nasce se ficar por cima também não nasce tem que ter uma certa quantidade aí um centímetro dois centímetros no máximo o azevém até nem isso é melhor ele ficar por cima do que se tiver muito enterrado então é aí que a gente faz esse trabalho sempre pensando em estar olhando a previsão do tempo para ver o que vai fazer então agora vou falar para vocês a experiência que tivemos no ano passado que eu enrolei e que vocês não contei vamos lá vou contar agora no ano passado então nós tivemos aqueles problemas do tempo e aí estava estávamos ali com a lavoura para plantar o pasto estava seco a nossa dúvida era é passamos o pé de pato onde foi feita a silagem ou não ou deixa assim ou planta por cima mesmo qual que é o problema do pé de pato você passa o pé de pato aí você tem que esperar dar uma chuva passar uma grade né então você acaba perdendo praticamente um mês porque passar o pé de pato e já semear em cima é bem complicado a semente a terra não se prepara e é bem bem complicadinho mesmo então o que a gente fez falamos vamos arriscar vamos arriscar não temos tempo para perder pegamos a semeadeira e colocamos em cima da terra é pessoal foi muito bem nasceu muito bem vocês não tem olha é bem bacana eu inclusive fiz um vídeo daquela lavoura nasceu bem mesmo sabe mesmo ficando um tempo aí as sementes sem antes da chuva era uma semente tratada e ela acabou resistindo depois que choveu nasceu mas claro demorou tempo para nascer mas isso que eu digo para vocês importante olhar a previsão do tempo porque você plantou choveu ela nasce aí não tem mais erro né então o ano passado foi um ano bem complicado mas então aqui pessoal a nossa experiência foi essa contando para vocês então a gente tinha feito a silagem e aí imediatamente né então foi uma semana e esperamos o tempo virar para a chuva choveu porque nós precisamos que essa terra aqui ela esteja com um pouco de umidade porque senão a semeadeira ela não consegue revolver nem o mínimo do solo para poder estar enterrando a semente certo então fica uma dica aí pessoal para vocês aí que tem talvez uma semeadeira que nessas áreas de silagem a gente imagina assim que a que a terra esteja muito compactada mas se a gente der condição para a planta ela vai sabe é bem interessante então eu convido vocês a estar acompanhando os próximos programas que eu vou estar mostrando para vocês aqui como que nasceu como que está sendo o desenvolvimento certo então outra coisa que eu peço para vocês aí pensa assim um mês até a gente preparar a terra chover poder semear direitinho aí o gasto que a gente tem ainda mais agora com o óleo diesel o preço que está você fazer um revolvimento da terra aí com o pé de pato vai ter que fazer duas mãos de grade porque uma mão de grade não vai ser suficiente ela não vai conseguir nivelar sem contar com você acaba desarrumando desorganizando o solo desagregando o solo certo então por incrível que pareça a gente está percebendo assim que o benefício de você estar colocando um subsolador um pé de pato que a gente é mais conhecido por pé de pato ele é muito menor do que ele acaba em certas situações deixando a terra fofa de momento mas aí aquele desarranjo ela acaba recompactando então se você não colocar raiz de planta ali para descompactar não vai resolver o problema certo virei a câmera para estar mostrando mais detalhadamente aqui então como é que a gente fez aqui como é que está o solo então aqui tem muita semente por cima pessoal então olha aqui mostrando algumas sementinhas por cima por exemplo aqui também tem bastante semente por cima olha aí então o que acontece nós na pressa da gente vir plantar acabamos se descuidando e os canos ali as gargantas que descem com a semente tinha umas três ou quatro ali meio quebrada a gente foi meio dando uma remendada mas agora já compramos e vamos organizar a plantadeira a semeadeira então tem bastante semente que ficou por cima aqui mas a gente tem uma prática que nós colocamos aqui 60 quilos de semente de aveia aveia bagual é uma aveia branca ela é bem interessante é uma aveia com uma produção bem boa um rebrote bom rapidez de implantação e colocamos também 25 quilos de azevem por hectare então assim pessoal o que que tá Joel mas se você colocar só aveia não tem problema não tem problema mas o que que acontece alguns lugares então nessa situação nossa aqui então tem alguns lugares por exemplo que o solo está um pouquinho mais compactado e que talvez a semeadeira não conseguiu enterrar tão bem deixa eu vou achar um lugar aqui que ela fica um pouco mais por cima por exemplo aqui vamos dizer ela passou ali e a semente ficou por cima certo então assim o azevem ele tem esse poder de germinar mesmo em cima da terra compactada desde que tenha umidade então nesse caso aí ele vai conseguir suprir cobrir aquele espaço onde a aveia não nascer provavelmente é onde que a aveia nascer bem por exemplo olha aqui olha essa linha aqui ela cobriu bem aqui está bem coberta aqui nem tanto então aqui a aveia vai nascer muito bem olha aqui vai nascer bem aqui talvez essas sementes aqui talvez nessa situação aqui de uma semana de chuva e tempo nublado ela mesmo assim nasce ela já está inchando aqui então provavelmente essas sementes de aveia que ficarem por cima aqui porque o clima vai favorecer elas vão germinar mas caso elas não germinem tem uma azevenha ali para poder fechar essa para poder fechar essa essa que tenha pasto por todo o solo certo então está aqui gente então mostrando como que ficou aqui como que ficou então o plantio é a gente sempre recomenda aí aqueles que conseguirem fazer um plantio com a com a semeadeira que que ajuda bastante para o solo é a questão prática também então uma semeadeira é uma máquina bem interessante também aqui contando para vocês a adubação que a gente fez então nós colocamos quatro sacos de 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 um mape é um mapinho eu vou colocar a fórmula aqui para vocês pessoal aí das lojas não sei como é conhecido lá é um mape com um pouco menos de de fósforo né fósforo e nitrogênio mas eu coloco a fórmula aqui para vocês verem então se eu não me engano ele tem aí quarenta por cento de fósforo e tem uma porcentagem de nitrogênio então é o suficiente aqui é com certeza é suficiente para a implantação né e aí caso seja necessário a gente vai fazer aplicação de potássio em cobertura né agora esse ano pessoal vamos ter que ficar bem atentos realmente vamos colocar só o necessário tá muito caro tá tudo muito caro né então é o fósforo colocar na base que é o o lugar indicado né fósforo em cobertura não adianta fósforo é em plantação nitrogênio pessoal nós vamos colocar quando necessário né então tá sobrando pasto seguro nitrogênio tá faltando coloca o nitrogênio né aplicar aplicar de maneira correta o nitrogênio é de preferência aplicar com previsão de chuva boa pra o nitrogênio poder derreter e descer existem opções boas agora ureias protegidas que que eu acho que é bem interessante nós estávamos conversando com o pessoal da cooperativa ali é bem interessante então é uma opção boa também então tem previsão de chuva vai lá faz aplicação do nitrogênio e espera chover né então tá aí gente então essas essas opções o que que a gente fez e aqui vamos acompanhar aqui eu vou fazer a cada uns 15 dias vou fazer um vídeo pra gente ver como que tá a germinação então daqui 15 dias eu vou vir aqui vou mostrar pra vocês como que germinou vocês vão ver então como que vai ficar bacana aqui talvez seja uma prática que você vai pensar puxa vida mas será que eu vou que eu vou passar pé de pato nas minhas áreas ainda será que eu não vou plantar direto né então é uma uma opção boa aí beleza pessoal então é isso aí finalizando mais esse vídeo gostaríamos de agradecer adeus pela vida pela saúde pela família pelos amigos sempre é bom agradecer ficamos gratos aí também adeus pelo tempo né o tempo tá começando voltar a chover aqui então que bom que a gente consegue implantar as nossas pastagens aí e dar comida pras nossas vacas lá né o que elas precisam porque o pasto sempre é o alimento mais barato pode ter certeza disso beleza pessoal espero que tenham gostado do vídeo fiquem todos com Deus um grande abraço e até o próximo vídeo até lá e aí e aí Legenda Adriana Zanotto